Oi. Hello. Oi. Então, o vídeo cortou, não foi, vozinha? O vídeo cortou, não foi? O vídeo. O vídeo. Não foi isso? Então, vozinha, fale com o seu netinho lá do de Manaus, do Amazonas, o Vitor. Oi, vozinha. O que é que você quer me dizer, meu filho? O que quer dizer, você sabe muito linda, sabia? Tu me acha linda, meu filho? Eu te acho muito linda. Muito fofa. E a senhora diz o que pra ele, vozinha? O que é que eu vou dizer pra você, meu filho? O que é que a senhora vai dizer pra mim? Coisa boa. Eu tenho coisa boa pra nós. Pra nós, coisa boa ou maravilha? O que é que a senhora tem de bom pra mandar pra ele? É um tatu e um peba. Um tatu e um peba. Você ganhou, acabou de ganhar um tatu e um peba de presente da vozinha de 2015. Nossa. O que que ele vai fazer com esse tatu, vó? Ele vai preparar pra meu jantar. Vai preparar pra meu jantar? É pra preparar pra meu jantar. É, jantar. A senhora quer comer o tatu? A senhora não quer me dar um senhor de bezerro, não? O senhor bezerro? Não, meu bezerro é meu. Não dou pra ninguém. É meu mesmo. Ah, tá bom então, vózinha. A senhora nem dá nem vende? Dô e nem vendo. A senhora não me vende um não? Nem vende? Por 700 conto? Por 700 reais, a senhora não vende bezerro? Não vendo bezerro por dinheiro? Vendo por 500 conto pra você. Você me dá 500 conto e fica com o bezerro. Você quer? Ah, então tá bom. Oi? Você quer? Quero, quero então. Um bezerro? Você me dá 500 conto e fica com o bezerro. Então tá bom. Eu vou te dar o dinheiro e vou ficar com o bezerro. Vai ficar com o bezerro. Então tá bom. A vista, então. A senhora sabe com quem a senhora tá falando, vó? A senhora tá falando com o seu netinho, o Vitor, lá de Manaus, na Amazonas. É de Manaus. Manaus, na Amazonas. É perto, é claro, em Manaus. É perto, uns 4 dias de viagem a pé. 4 dias de viagem a pé não vier longe, não é? É longe? A senhora quer ir comigo? 4 dias que você quer ir curtindo. É? Eu vou consigo pra nós ganhar essas coisas pra nós jantar. Pegar o tatu e o peba, não é? Tatu e o peba pra nós jantar, não é? Isso. Isso, então tá. Então tá bem aqui pra Manaus. Vamos jantar. Vamos jantar. Vamos, vamos jantar então. Então tá bom, Vitor. Um beijão aí pra Manaus, pra você. Daqui a pouquinho a gente tá apostando aí. Tá bom, então obrigado. Um abração, tchau, tchau. Um abraço. Ai.